Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um episódio do Quer Que Desenhe? Neste ilustre programa abordamos as principais matérias do vestibular por meio de mapas mentais. Se você é o vestibulando experiente, sabe que esse método de estudo funciona e muito. E ó, nós somos tão craques nisso que deixamos o desenho de hoje disponível aqui na descrição para você baixar e chamar de seu. Claro, o recado de blogueirinha não pode faltar, né? Se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum episódio novo. E aproveita para curtir, compartilhar, comentar, faz um fuá aqui. Achou pouco? Então segura essa. Se você assistir esse vídeo até o finalzinho, ainda garante um descontão para assinar o Descomplica. Aqui fazemos questão que você tenha acesso a um ensino de qualidade por aquele precinho show. Bom, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. O tema do QQD de hoje é a Semana de Arte Moderna, assunto queridinho da área de linguagens. Antes de mais nada, vamos entender em que contexto histórico a Semana de Arte Moderna se passou? Comemorando o centenário da independência no Brasil e após o fim da Primeira Guerra Mundial, nosso cenário artístico vivia sob forte influência das vanguardas europeias. Nesse contexto, obras brasileiras estabeleciam um profundo diálogo com essa estética. O Brasil da época começava a se industrializar e os filhos da burguesia iam estudar na Europa. Além disso, ainda havia a chegada dos imigrantes europeus para cá. Tudo isso contribuiu para que esse diálogo acontecesse no âmbito das artes aqui no Brasil. Mas afinal, o que foi essa tal de Semana de Arte Moderna? Vamos partir de suas características gerais. O evento ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. A Semana também foi marcante por integrar várias expressões artísticas, como pintura, escultura, literatura e música, de modo que todas se influenciaram de alguma forma. E não focando apenas na corrente literária, como se pensa geralmente. Além disso, os idealizadores do movimento foram artistas brasileiros que começavam a ganhar renome e se tornaram verdadeiras lendas posteriormente. Mas segura aí que falaremos sobre eles especificamente mais tarde, beleza? Do fim do século XIX até a Semana de 22, o parnasianismo era o movimento artístico e literário mais forte no Brasil. Importado da França, tal movimento tinha como algumas de suas características o uso da norma culta, o ideal da arte pela arte e a ausência de qualquer compromisso social. Mas estava faltando um temperinho nosso, sabe? Os artistas desse movimento começaram então a sentir a necessidade de pensar a identidade brasileira em suas obras. E foi bem isso que aconteceu. Dessa maneira, o evento também buscou acabar com os preceitos artísticos vigentes na época, como o próprio parnasianismo, descartando a ideia de formalismo. E claro, tudo isso usando uma linguagem muito, mas muito coloquial e cotidiana. A ideia do parnasianismo no Brasil chegava mesmo ao fim. Mas nem só de flores é feita essa história. Justamente por defender uma ideia muito progressista de arte, os artistas que expuseram seus trabalhos na Semana de 22 foram duramente vaiados durante o evento. A ousa de inovar foi muito criticada pela camada mais conservadora, o ó da cena artística brasileira. Outro ponto importante, olha, tudo bem que as críticas foram pelo peito, mas se tinha uma coisa que os modernistas faziam questão de ser era afrontosos. No meio das vaias de geral, o escritor Ronald de Carvalho declamou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, poeta que não participou fisicamente da Semana. O poema ridicularizava diretamente o movimento parnasiano por ser tão preso a formas e vocabulário extremamente rebuscado. Ali ninguém deixava barato. Beleza, prof. Mas quem é que estava envolvido nessa história da Semana de Arte Moderna? Calma, jovem. Lembra que eu falei que já já íamos chegar nesse assunto? Pois bem, vamos dar nome aos bois e entender quem foram seus principais representantes. Conhecido popularmente como o Grupo dos Cinco, os artistas que tomaram a frente da Semana de Arte Moderna foram Anitta Malfatti. Pintora, desenhista e professora, sua principal influência enquanto artista era o expressionismo. Uma de suas obras mais conhecidas é A Boba, de 1916. Mário de Andrade, poeta, prosador, musicista e historiador. Mário foi um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Osvalde Andrade, escritor e dramaturgo, também seguia a estética modernista em suas obras. Seus poemas se aproximavam bastante da linguagem do dia a dia. Uma verdadeira afronta ao parnasianismo. Tarsila do Amaral, pintora e escultora, artista junto com Osvalde, foi a cabeça do movimento da antropofagia. Sua obra mais conhecida é o Abaporu, Menotti Delpiquia. Jornalista, político e pintor, Menotti também era modernista crítico, uma das vertentes do modernismo. Sua principal obra é o poema Juca Mulato, cuja temática é o caboclo. O que mostra, mais uma vez, a intenção de fazer da arte um espaço para pensarmos a nossa identidade e cultura. Viu? Nem doeu. Vai dizer que você não tirou essa matéria de letra. Aproveita e conta pra gente nos comentários outros temas que você gostaria de aprender aqui no programa. Sua sugestão é música para os nossos ouvidos. Já baixou o mapa mental de hoje? O link para download está aqui na descrição. O descontão para assinar o Descomplica também. Então, até mais. Tchau, tchau.